Tem quatro processos, 48.500, 28.17, 2015.01 e 47.02, 2015.42. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da companhia Jaguari de Energia, a vigorar a partir de 22 de março de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2020, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na AP 71 de 2015. Diretor relator, doutor Reif Barros. O contrato de concessão de distribuição, o de número 1599, regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Jaguari, estabelece a data de 22 de março de 2016 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicadas à quarta revisão são definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações do módulo 2, aprovado na reunião 28 de 4 de 2015, por meio da resolução 660. Em novembro de 2015, na 42ª reunião pública ordinária, o diretor Islanel decidiu instaurar a audiência pública nº 71, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e FEC para o período de 2017 a 2020. O período de contribuições estendeu de 12 de novembro a 17 de dezembro de 2015, com sessão presencial em 10 de dezembro de 2015, na cidade de Jaguaruana, São Paulo. Nos dias 19 de fevereiro a 24 de fevereiro, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 71, foi encaminhada, respectivamente, a CPFL Jaguari e o Conselho de Administração de Conselhos de Assumidores. Em 25 de fevereiro de 2016, na sede desta agência, foi realizada reunião com o representante da CPFL Jaguari para discutir a proposta final da revisão tarifária, no momento em que a concessionária apresentou as suas contribuições finais e, por meio do fax nº 06-2016, de 29 de dezembro de 2016, o Conselho de Consumidores foi convidado para uma reunião no dia 29 de fevereiro na agência e optou por não realizar a reunião por incompatibilidade de agenda dos conselheiros. A superintendência de Regulação de Desistribuição, a SRD, por meio da nota técnica 19, em 9 de março de 2016, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e formulou uma proposta para fixação dos limites para indicadores de TECFEC nos conjuntos de unidades consumidoras da CPFL Jaguari para o período de 2017 a 2020. As informações relativas aos cálculos das perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD, por meio do memorando 095. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF, por meio do memorando 109, de 2016. A SGT, mediante a nota técnica 56, em 18 de março de 2016, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CPFL Jaguari. Em de 2 de março de 2016, foi consultado o cadastro de implemento do setor elétrico registrado pela agência e identificou-se que não constava nada de implemento relativa às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução Normativa 538-2013, registrada em nome da CPFL Jaguari. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu das minutos de resolução e a RFN é o relatório. A revisão periódica levou a uma proposta de variação de efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 13,23%. Esse reajuste se dá considerando uma variação de 11,42% para o consumidor em alta tensão e 17,12% aos consumidores de baixa tensão. Esses valores foram considerados e nós especificamos no gráfico 1, que apresenta os principais ídios de custo que contribuíram para esse efeito médio. O encargo setorial teve uma variação negativa de 1,50%, o custo da transmissão 0,09%, o custo de aquisição de energia 0,20%, a distribuição 2,8%, o componente financeiro correspondeu a 12,45% positivo, com a retirada dos financeiros de 0,82%, que levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 13,23%. Outro aspecto também considerado no reajuste de faro foi aquela decisão judicial em favor dos associados da Abrace, isso fez com que fosse considerada essa decisão e com isso, no caso da CPF de Jaguari, o valor apurado em relação ao período de 3 de 7, 2015 a 21 de 2016, isso levou, foi um valor de 1,897,198,39%. Esse componente financeiro deverá ser alocado apenas aos demais consumidores da atribuidora e não deverá incidir sobre os associados da Abrace. Com relação ao reposicionamento tarifário, a tabela 2 apresenta o reposicionamento tarifário da CPFL de Jaguari e esse reposicionamento nós temos uma variação da parcela A, e a parcela A consiste do encargo de transmissão mais energia, um valor negativo de 1,43%. Com relação ao custo da transmissão, e esse aí foi um valor positivo de 1,56%. O custo da aquisição de energia, um valor positivo de 0,41% e isso são os itens componentes da parcela A. Com relação aos itens componentes da parcela B, houve uma variação de 17,41%. Isso levou a um efeito, considerando a avaliação tarifária da RTE, de 1,60%. Quando consideramos os valores do efeito componente financeiro, isso levou a 12,45%. E com a retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 0,82% negativo, temos o valor final do efeito médio a ser percebido pelo consumidor já relacionado de 13,23%. No gráfico 2, nós ilustramos o efeito da tarifa por modalidade de aquisição. Então são os principais contratos e as fontes, e consequentemente o valor considerado por efeito médio. Na tabela 3, tem um detalhamento do gráfico anterior, com os principais contratos, CCR disponibilidade, existente, CCR disponibilidade, quantidade, ajuste, as fontes de madeira, geração madeira e Belo Monte, bilateral, contrato em H1 e 2, as cotas, Itaipu e Proinfo. Isso tudo levou a uma variação entre o período anterior e esse período atual de 0,7% negativo. Com relação às perdas, os valores considerados nas perdas, no caso da CPFL de Aguari, a ideia é que seja considerado o mesmo valor do terceiro ciclo, que corresponde a 1,64% sobre o mercado de baixa tensão. Por outro lado, no que se refere à meta para o final do ciclo, a proposta é de que isso seja o valor de 1,66% para as perdas não técnicas, sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que, na análise comparativa, foi observada uma empresa compatível com os valores propostos. No caso das perdas técnicas, e aí foi uma proposta da SRD, a proposta é que ela corresponda a 4,276% sobre a energia injetada. Com relação à parcela B, essa parcela B corresponde aos custos operacionais da distribuidora, esse valor, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na condicionária foi de 33,7%, em decorrência da atualização dessa parcela, dos custos de ajuste de GPM, descontado do fator X, e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. Na metodologia dos custos operacionais, foi considerado os valores estabelecidos na proposta, e esses valores que foram corrigidos, ainda assim, ele fica no limite estabelecido anual de 5%. O resultado final dessa análise foi definido uma trajetória, para que a cobertura dos custos operacionais apresente nas tarifas, convive para os custos operacionais regulatórios no final do ciclo. O resultado final da análise foi um custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa, que contribuiu para um resultado final negativo de 0,21%. Com relação aos custos dos ativos, ele é formado pela imunização do capital, e a respeito disso houve um aumento, um aumento substancial no investimento considerável da distribuidora, na ordem de 74,02% em relação aos valores existentes nas tarifas, o que apresentou um impacto de 2,03% na tarifa. Essa situação aliveu do aumento do OEC, já citado nos votos anteriores, que saiu de 7,5% para 8,09%. Com relação à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 13,21% em relação aos valores existentes na tarifa, o que impactou em 0,23%. Essa situação provei do aumento da base bruta, de 32,6%, por causa do volume de investimento realizado, e contribuiu a esse aumento na taxa de depreciação, que saiu de 3,29% para 3,736%. Na tabela 4, nós temos os componentes financeiros, esse componente financeiro, relacionando todos os componentes financeiros, nós chegamos ao valor de R$ 17,992,545,65 reais, isso representa uma variação de 12,45%. Nos gráficos abaixo, nós temos os preços, os efeitos da modalidade por contrato atual, tanto o gráfico... E aí nós temos os principais contratos, isso já explicitado, isso é uma referência gráfica dos itens que foram relacionados na tabela anterior. Ressalta-se que ainda o financeiro de postergação da vigência da tarifa, com efeito de 0,10%, componente energia e tarifa de distribuição, esse financeiro decorre da assinatura do termo aditivo de prorrogação da concessão, que implicou na alteração da data do contrato de 3 de fevereiro de 2016 para 22 de março, e dessa forma, no atual processo tarifário, está sendo revertido os valores financeiros considerados no processo tarifário anterior, que foram cobrados na tarifa no período. Com relação à CDE, fica estabelecido que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras para a CPF de Jaguari, em relação às competências entre março de 2016 e fevereiro de 2017, será de R$ 271.528,00. Com relação ao fator X, esse fator X, a proposta é que o valor da componente B dessa revisão seja de 1,30% da SE de Jaguari, o componente D de 0,33% e o fator X a ser considerado no reajuste da CPFL será de 2,03%. Quando se compara a proposta da audiência pública e o resultado final, nós percebemos que na proposta foi levado a uma reajuste de 16,2%, após a audiência pública e análise final pela SGT, chegou-se a um valor de 13,23%, o que corresponde a uma redução de 2,96% entre o valor proposto inicialmente e o valor que nós estamos deliberando. Com relação ao CDE-Uso, que foi submetido à audiência pública, então, o que justifica essa diferença entre o valor proposto e o valor que nós estamos deliberando, primeiro, a conta de desenvolvimento econômico energético CDE-Uso, que contribuiu para uma variação negativa de menos 5,8% no resultado final, o que permitiu que os encargos setorais tivessem uma redução de menos 2,61%. A administração do CDE-Uso decorreu da fixação para 2016 de uma cota inferior àquela que estava em vigor em 2015. Também, o custo de aquisição de energia, que contribuiu para uma variação de menos 63%, o resultado final, a diminuição desse custo se deve, principalmente, a valor menor da tarifa de tabu em dólar fixada para 2016. Os gráficos 4 e 5 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da existência de ruidora. Vamos direto ao gráfico 5. No gráfico 5, nós percebemos que o custo da disposição, nesse caso específico, corresponde a 13,7%, de tributos, 26,6%, o custo da energia, 33,8%, e encargos setoriais de 21,8%. Quando nós fazemos uma avaliação da trajetória do período de julho de 2007, hoje, no dia março de 2016, nós percebemos uma trajetória entre os valores dos índices de GPM e IPCA, superior à trajetória da variação da tarifa, mas quando chega próximo, agora nesse período, nós estamos já se aproximando com valor final de R$ 441,00 por megawatt hora. A definição do limite DEC-FEC, esses limites foram avaliados pela SRD, e a proposta a ser considerada é que deverá ter uma redução anual, no período de 2017 a 2020, de 3,13% no DEC e de 6,25% no DEC. E os gráficos 7 e 8 apresentam uma trajetória, desde 2008, percebe-se que a performance, o desempenho da concessão é um bem satisfatório, ela está sempre abaixo da, valores apurados, sempre abaixo da trajetória regulatória definida, e assim mesmo, a partir de 2017 a 2018, também mantém-se uma proposta decrescente dos valores de DEC-FEC, no caso do DEC, saindo de 8,0, de 8 para 7 pontos no final do ciclo. E isso com relação ao DEC. Com relação ao FEC, a mesma situação, o desempenho da concessão anual é um desempenho satisfatório, abaixo dos valores regulatórios, e a proposta também do FEC, equivalente ao DEC, saindo de 8 para 6, a partir do final do ciclo. Nos gráficos 10 e 11, são apresentados os programas do limite de 2016 vigente, 2020 verifica que a proposta permanece a uniformização dos conjuntos, ou seja, a proposta é que, na medida do passado dos anos subsequentes, que haja uma uniformização da qualidade prestada da concessionária nos demais conjuntos da sua área de concessão. Com relação à comparação limite de DEC-FEC com a distribuidora da região sudeste, e aí nós percebemos que o desempenho da distribuidora é um desempenho satisfatório quando comparamos com as principais distribuidoras que ativam na região sul-sudeste. Quando vamos analisar as compensações efetuadas pela CFFL, verificamos que em 2013 houve um valor da hora de 10 mil compensações, em 2014, 11,764, e há mais que o dobro em 2015. Portanto, nesse aspecto específico houve um aumento considerável da compensação pela distribuidora aos seus consumidores. Profundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.28.17.2015, dígito 1, e o 47.02.2015, dígito 42, voto pela aprovação de resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da CFFL de Aguari, a vigorar a partir de 22 de março de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,23%, sendo 11,42% para os consumidores em alta tensão e 17,12% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de distribuição TUSD e de energia elétrica TE a aplicar aos consumidores e aos usuários da CFFL de Aguari, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transição classificada com demais instalações de transmissão dita e uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual desencargo de serviço Sistema S e de energia de reserva R, aprovar o valor mensal de recursos da CDE, a CE passada pela Eletrobras, a CPFL de Aguari, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar o componente PID de fator X em 1,30%, fixar o componente PID de fator X em 0,73%, fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período 17 a 20% a ser observado pela CPFL de Aguari, e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia conforme a tabela abaixo. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária e periódica da CPFL de Aguari, vigorar a partir de 22 de março de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,23%, sendo 11,42% para os consumidores conectados em alta tensão, e 17,12% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso-sistema de distribuição e tarifa de energia, aplicável aos consumidores e aos usuários da CPFL de Aguari, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, basicado como DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço-sistema e energia de reserva, aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL de Aguari, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar os componentes PD e T do fator X, o PD em 1,30%, e o componente T do fator X em 0,73%, fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período 2017-2020, ser observado pela concessionária, e fixar também o referencial regulatório para as perdas de energia, para os reajustes também no período 2017-2020, conforme tabela. Próximo item.